Batidas na porta da frente É o tempo Eu pego um pouquinho pra ter argumento Mas fico sem jeito calado Ele ri Ele zomba do canto Eu chorei O que sabe passar E eu não sei Um dia azul de verão Sinto o vento Há folhas no meu coração É o tempo Recorda o amor que perdi Ele ri Diz que somos iguais Se eu notei Pois não sabe ficar E eu também não sei E tira em volta de mim Sussurra Que apaga os caminhos Que amores terminam no escuro Sozinhos 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 Desse mundo que ele aprisiona Eu liberto Ele adormece as paixões Eu desperto E o tempo E o tempo se roi com inveja de mim Me vestia querendo aprender Como eu morro de amor Pra tentar Reviver No fundo É uma eterna criança Que não soube amadurecer Eu posso Ele não vai poder Me esquecer Eu posso Respondo Respondo Que ele aprisiona Eu liberto Que ele adormece as paixões Eu desperto E o tempo se roi com inveja de mim Me vigia Querendo Querendo Aprender Como eu morro de amor Pra tentar Reviver No fundo É uma eterna Criança Que não soube Amadurecer Eu posso Ele não vai poder Me esquecer Me esquecer Me esquecer No fundo É uma eterna Criança Que não Soube Amadurecer Eu posso Ele não vai poder Me esquecer Batidas na porta da frente Batidas na porta da frente Aente Dei Aente 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 Aente